Comprar um depilador elétrico que seja eficiente na remoção de pelos do corpo não é uma tarefa nada fácil. Por isso, nós da 123beleza fizemos vários testes até chegar na lista dos 5 melhores depiladores elétricos do mercado atualmente. Selecionamos um bom e barato, facial, para pelos íntimos e até mesmo um para homem. E antes de irmos para o top 5, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Iniciando pelo quinto lugar, nós apresentamos a Philips Satinelli. Se você está em busca de um depilador elétrico bom e barato, essa sem dúvidas é a melhor opção. Deixando sua pele lisinha e macia por muito mais tempo, este item inovador remove até os pelos mais curtos, precisando ser usado a seco para melhor a eficiência. São duas velocidades, usando na velocidade 1 quando os pelos estiverem mais finos e espaçados e na velocidade 2 quando estiverem mais grossos e volumosos. Evitando assim passadas desnecessárias e uma depilação mais rápida. Além disso, sua cabeça de depilação pode ser lavada em água corrente, facilitando a limpeza e manutenção do aparelho. E por ser de uso com fio, você consegue depilar todo o corpo sem se preocupar em interromper a sessão para voltar a carregar o aparelho. O depilador é vendido entre R$ 289 a R$ 317, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Partindo para o quarto lugar, nós trouxemos a Panasonic V Razor. Agora se você procura por um depilador elétrico para homens, esse é o certo. Seu design exclusivo em formato de V, aliado ao motor potente e toque suave, permite aparar com eficácia qualquer parte do corpo, garantindo resultados perfeitos. A segurança é prioridade. A tecnologia de lâmina protetora da pele reduz a irritação, adaptando-se a cada curva do corpo, tornando seguro mesmo em áreas mais sensíveis. Com dois acessórios de precisão, você pode aparar com segurança áreas sensíveis como virilha e também ajustar o pente para aparar pelos no peito, pernas, braços e muito mais. Além disso, aparar áreas difíceis de alcançar é fácil com seu design ergonômico, que é perfeito também para costas, axilas, virilha e nádegas. O modelo é vendido entre R$ 542 a R$ 585. Em terceiro lugar, nós temos o Filco Sense Depil. Que tal conhecer um ótimo modelo de depilador elétrico facial? Leve, compacto e fácil de usar, ele é ideal para você. A versatilidade é o seu diferencial. O aparelho pode ser utilizado na pele seca, molhada ou úmida. E é compatível com todos os tipos de tons de pele. Sua praticidade não para por aí. As lâminas são laváveis, garantindo facilidade na reutilização e o funcionamento com pilha 2A proporciona até 40 minutos ininterruptos de uso. O acessório é vendido entre R$ 128 a R$ 196. E o link seguro com o menor preço está na descrição. Indo para o segundo lugar, nós trouxemos a Philips Bikini. Essa é a melhor opção para quem procura por um depilador elétrico para pelos íntimos. Desenvolvido para aparar, raspar ou modelar os pelos da região íntima e virilha, ou linha do biquíni de forma idolor e segura, este acessório pode ser usado no seco ou molhado. Ele possui pentes de 3 e 5 milímetros para aparar do tamanho desejado. Além disso, a cabeça raspadora garante uma virilha ainda mais lisinha. E se você está se perguntando sobre a higienização do aparelho, fique tranquila, pois sua cabeça é lavável e permite uma higienização perfeita, sendo totalmente eficaz a fim de evitar irritação e pelos encravados. O produto é vendido entre R$ 267 a R$ 311. Agora em primeiríssimo lugar, nós temos o Philips Satin. Esse, sem dúvidas, é o melhor depilador elétrico custo-benefício do mercado atualmente. Para quem deseja uma depilação livre de dor e irritação, a lâmina flutuante deste aparelho desliza naturalmente e se adapta às curvas da pele, proporcionando um raspar rente e suave. A tecnologia das pontas arredondadas garante um deslize suave sobre a pele, evitando cortes e arranhões. Para uma depilação suave durante todo o contato. Outro diferencial fica para o seu pente de 3mm, que mantém os pelos aparados nas regiões desejadas, como área íntima, a seco ou molhado. E para ficar ainda melhor, o item é bivolt e recarregável, e tem 8 horas de carregamento para até 1 hora de uso sem fio. O depilador é vendido entre R$ 398 a R$ 465, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual desses depiladores você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um depilador elétrico. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!